E aí pessoal, tudo bem? Sou Ricardo Hertz e eu toco o Violino Popular Brasileiro e eu queria mostrar pra vocês qual foi o caminho que eu fiz pra chegar na música popular brasileira no violino ensinar um pouco de arcada acentuação de como chegar no swing brasileiro falar um pouco de samba de shot frevo e de improvisação eu espero que vocês curtam, fiquem de olho que vai rolar coisa muito legal valeu